Olá pessoal, aqui é Fernando Vieira do site Trendfall em Bovespa. Vamos para mais uma análise semanal hoje, dia 26 de março de 2017, domingão. Vamos fazer a análise de ações em gráficos semanais e também o boi e milho, estes acompanhando tendências no gráfico diário. Para aqueles que já acompanham nossas análises e já conhecem o nosso site, a gente está sempre seguindo tendências, buscando tranquilidade e buscando seguir tendências como uma forma de rentabilizar o capital obtido pelo trabalho. Se você é novo aqui no site, não deixe de clicar nos ícones como investir e também ler os artigos aqui no site. Esses artigos dão uma base bem interessante para você começar a entender o que significa o método seguidor de tendências. Sem mais delongas, vamos aqui para a nossa análise do índice Ibovespa. Vamos falar inicialmente, nós estamos aqui analisando o Ibovespa no gráfico semanal. Para uma análise técnica subjetiva, que não é nem a que a gente faz, a gente vê a continuidade da tendência primária e secundária em um canal de alta. Agora vamos falar pelo sistema que a gente segue, que é o sistema Iluviera qualificado. Algumas pessoas perguntaram o que seria essa fita na base do gráfico, algumas pessoas que estão chegando agora no site. Essa fita é a qualificação da tendência. O que seria a qualificação da tendência? É o viés de tendência, vou relatar novamente, não é a tendência. A tendência você só sabe que ela existiu depois que ela passa. É um viés, uma possibilidade de tendência no gráfico mensal. Então a gente aplica um rastreador de tendência no gráfico mensal. Logicamente é um rastreador de tendência otimizado. Quando eu digo otimizado, através de backtestes você encontra os parâmetros, as periodicidades mais adequadas para a volatilidade de cada ativo. Então a gente aplica um rastreador de tendência no mensal. Se esse rastreador está positivo, é plotado aqui automaticamente, porque isso aqui é um sistema de trade objetivo, é plotado aqui automaticamente a barra verde positiva, a qualificação da tendência de alta. Para a entrada, além disso, tem que ter high-low em modo compra, a média exponencial de nove períodos. Nove períodos semanais seriam mais ou menos dois meses em alta, e o MACD também otimizado semanal em alta. Então a gente tem quatro requisitos para a entrada e apenas um requisito para a saída, que é o momento de mercado, o stop imóvel da operação, que é o high-low activator. Então a gente continua dizendo que o índice Bovespa está na tendência primária, olha lá, primária no mensal, qualificação da tendência, e secundária de alta, o high-low não virou. Por uma análise subjetiva, a gente ainda vê aí um canal de alta bem delimitado, e o índice fechou nessa semana bem em cima dessa linha de tendência de alta. Logicamente que eu não faço nenhuma operação por linhas de tendência, nada disso, mas é apenas aí a demonstração que acaba porque a análise objetiva, que ela é mais sim ou não, muitas vezes batendo aí com alguma análise mais subjetiva. O problema é que a análise subjetiva você pode traçar isso de diversas formas, então eu prefiro seguir o que o meu sistema diz. Então enquanto tiver o high-low em modo compra, que está lá nos 60.622 pontos, aí eu digo que o índice está em tendência de alta. Algumas pessoas falaram essa semana sobre um ombro, cabeça-ombro, nada mais seria do que uma análise, aqui agora já estou no gráfico diário do Ibovespa, seria uma análise aqui subjetiva, olha lá, fechou com força abaixo da linha do pescoço, que é essa linha traçada aqui, e observa como ele parou bem na média exponencial de 100 períodos, podia ser também na média aritmética, não ia mudar muita coisa, está bem em uma área de suporte, e depois o ativo ficou encaixotado entre aqui os 63 mil e os 64 mil, então está com essa diferença de mil pontos encaixotado. E eu volto a dizer, quem faz a análise subjetiva vai ficar nesse sentido, rompeu, está em cima do suporte, está em cima da resistência, para onde vai, quem faz a análise objetiva através do sistema de trade, continua dizendo que a tendência secundária de alta no semanal persiste. Se eu botar isso aqui num gráfico semanal, a gente vê o ombro, cabeça-ombro, e ele aqui sentado em cima de uma resistência que formou um suporte. Essa visão coaduna mais com o que a gente está vendo realmente pelo sistema de trade objetivo, então, apesar dessa correção, essa correção de uma, duas, três, quatro, cinco semanas, se aproximando do high-low natural na tendência de alta, e isso vai até oportunizar aquelas pessoas que não entraram no mercado ainda, entrar em tendências por táticas de entrada atrasada. Sem mais delongas, vamos passar agora para a análise de alguns ativos que a gente acompanha, não são indicações de compra e venda, é apenas a demonstração na prática de como seria seguir tendências na Bovespa. A gente faz essa análise semana a semana, para a gente não ficar fazendo análise do passado, demonstrando o método do passado, a gente demonstra em tempo real. A gente não recomenda que você siga esses sinais, até porque a gente tem interesse de mostrar como é o método seguidor de tendências. Você pode ou criar o seu próprio método seguidor de tendências, compartilhar com a gente as suas discussões no nosso site. É muito interessante que a gente continue discutindo o método seguidor de tendências, seja qual for o sistema de trade utilizado, ou você também pode conhecer o método a fundo que a gente passa, deixa eu fechar isso aqui, o gravador, que a gente passa através dos cursos disponíveis no site. Então vamos analisar aqui, começando por Ambev. Ambev, todo mundo conhece, apesar de ter excelentes fundamentos, não está no bom momento, viés de tendência de baixa no mensal, apesar de ter o Highloin em modo compra, a gente não tem o MECD semanal e não tem a tendência mensal autorizando a compra. Então a gente fica líquido. A gente está líquido aqui desde novembro de 2015. BF Brasil Foods, a última operação nossa foi aqui atrás, em outubro de 2015, que a gente saiu. É uma excelente empresa para seguir tendências, mas está no mau momento. Depois que deu o sinal de saída pelo sistema, ela já caiu 44%. Então a gente quer seguir tendências, tem ações que fazem movimentos direcionais bonitos, de preferência até que tenham bons fundamentos, mas a gente só vai ficar posicionado se houver a tendência de alta. Então líquidos. Braskem. Braskem está em uma bonita tendência de alta. Olha lá. Fez uma movimentação direcional bonita, vem recuando, sentou no Highloin e essa semana passada fez um candle em cima do Highloin. A superação da máxima era um ponto de entrada. Então isso, essa semana possibilitou uma tática de entrada atrasada, depois recuou um pouquinho. E essa é a forma melhor de você entrar em uma tendência já firmada, depois que ela corrige até uma região de suporte, como a gente tem um sistema de trade objetivo, a gente não precisa nem traçar suporte. A gente já vê o Highloin. O Highloin funciona como stop móvel da operação, uma região de suporte. Daqui para cá, para uma resistência anterior, são 13%. Então uma região boa para quem entrou fazer uma realização parcial é antes dos 36%. Realização parcial, stop no ponto de entrada e a gente segue com a operação com tranquilidade. Vou até deixar marcado aqui. A entrada clássica foi aqui atrás. Já possibilitou a tática de entrada ou já possibilitou a realização parcial. Quem entrou aqui atrás e fez parcial teria entrado novamente aqui para buscar uma nova operação no mesmo ativo em tendência. Existe garantia que isso aqui vai ser uma operação positiva? Nenhuma. Nenhuma. O mercado é totalmente imprevisível. Agora acontece que o risco retorno fica bem interessante, já que o stop móvel da operação e é um stop manual está no nível do Highloin. Então a relação custo-benefício está bem interessante em Braskem. Com o gás, deu sinal de entrada, como a gente disse na época, um sinal de entrada acima de 8%. Seria interessante esperar uma correção para uma entrada e um ponto de correção você pode encontrar numa resistência anterior, que seria aqui, que funcionaria com suporte, ou no próprio médio exponencial de 9. Se você teria colocado aqui o ponto de entrada na metade da barra ou aqui na região, não teria pego. Se você teria visualizado a média exponencial de 9, colocaria a entrada na média exponencial de 9, tática de entrada atrasada, você teria entrado e agora a operação está seguindo. Um local interessante para a realização parcial para quem entrou aqui no nível da média de 9 seria a resistência anterior. Essa resistência anterior o mercado pode bater lá e voltar, então você já faz a parcial e garante a operação em torno de 10%. Então, operação aberta, não tem nada a fazer. É só manter e ver se essa tendência vai continuar. um dos princípios de quem segue tendência é não fazer previsões, reagir ao mercado. Então, a gente não faz previsão, a gente vê como o mercado está e aí toma a decisão do que fazer. Cielo, outra empresa bem legal para seguir tendências. Vou diminuir aqui para aumentar a tela para vocês. Bonitas tendências ela faz, mas a última operação deu saída lá em 2016 e desde que saiu tem aproximadamente uma queda de 15%. Tendência qualificada de baixa no mensal. O Highlu já está em modo compra, a média de 9 também subindo, mas o MACD semanal está em viés de baixa ainda. Então, só acompanhando ela fazer Ezetec, uma empresa que dá as construtoras com melhores fundamentos para seguir tendências. A gente fez várias operações no decorrer em Ezetec, depois ela entrou em uma tendência fortíssima de baixa e a gente ficou líquido de fora nesse momento de mercado protegido ou em renda fixa ou até autoativo. Ela chegou a cair 50% e depois abriu duas operações de alta. No sinal que ela deu, ela deu com a alta de 10%, um candle muito forte, era melhor esperar uma tática de entrada atrasada e ela vem puxando, dificultando até uma possível entrada. Para aquelas pessoas que não entraram em Ezetec, talvez a superação dessa máxima, deixa eu ver o risco retorno que está aqui, poderia ser um ponto de entrada, mas não é daquela forma clássica que a gente espera uma correção em cima do high-low, ou seja, não houve uma correção forte, não houve uma correção no nível da média, só encostou e voltou, o ativo está forte, vai ser um ponto positivo, mas nessa operação aqui ela dificultou a nossa entrada. Por que a gente não entra na clássica, na entrada clássica quando ele puxa demais? Porque o risco retorno fica desinteressante, a gente ia acabar colocando pouco capital nessa operação, porque ele esticou bastante antes de dar nosso sinal. Sinal high-low, média de 9, MACD semanal cruzou nessa semana aqui, a semana do início de janeiro, aqui segunda-feira foi dia 2 de janeiro, então, às vezes a gente prefere pular essa entrada. Lógico, se o sinal tivesse sido aqui, melhor dos mundos, mas infelizmente, às vezes o sinal ocorre aqui, a gente mostra a realidade, não o que deveria ter sido, então, o sinal foi dado aqui, eu não peguei esse sinal, porque, como eu falei, está desinteressante, uma semana subiu 11%, o mercado possibilitaria uma entrada interessante numa resistência anterior que formaria um suporte, é bem aqui, resistência, resistência formaria o suporte, mas ao invés de corrigir, ele foi embora. Então, não oportunizou uma boa entrada nesse ativo, apesar de a gente estar visualizando aí claramente uma tendência linda de alto. Quem está posicionado, continua posicionado, não tem o que fazer, o stop estaria em 18,76, Grandene, outra, agora sim, entrada clássica, bonita, linda a tendência de alta, manter o ativo, já está aí com a alta de 15%, excelente operação, olha lá, o Railo está lá embaixo, então, é natural que futuramente pode dar uma correção até a meta de 9 para o Railo aproximar, ela subiu muito forte, depois do rompimento dessa resistência aqui, nem fez pullback, nem voltou para testar como suporte, então, pode haver algum tipo de correção, pode, não é certeza, o que a gente tem de certeza no momento é que existe uma tendência de alta em Grandene, uma vez que já está firmada aqui, MYPK3, não temos pontos de entrada, tendência qualificada no mensal de baixa, a gente vai rever isso no final desse mês, semana que vem, a última semana do mês, a gente vai reavaliar a tendência mensal, Sabesp, Sabesp, olha lá que interessante, deu sinal de entrada, corrige até em cima do suporte, quem não entrou em Sabesp, isso aqui configura para a próxima semana uma tática de entrada atrasada, superação dessa máxima, indicam a tática de entrada atrasada, era só que ela está vindo em uma região de resistência, tá? Pelo sistema, continua em tendência de alta, algumas pessoas perguntaram, tática de entrada atrasada, mas o MACD vai estar cruzando, já cruzou para baixo essa semana, na tática de entrada atrasada, a gente pensa só em suportes, né? E foi dada a entrada pelo sinal, pelo nosso sistema, HILO, média de novo, MACD semanal e tendência qualificada, só desmonta a posição pelo HILO, mudar para modo venda, então enquanto o HILO estiver em modo compra, é uma região de suporte e aí a gente está fazendo uma compra, seria uma compra, a tática de entrada atrasada de continuação de tendência, então seria uma compra interessante nesses casos porque o risco retorno seria bem menor, bem menor o risco e bem maior a possibilidade de retorno. SUS B5, estamos líquidos, estamos líquidos, tendência qualificada de baixa, aqui marcado, está mostrando os pontos em que a gente não montou a posição porque o mensal estava embaixo. ultrapar, nada a fazer, tendência qualificada de baixa ainda, valide, valide, olha só, deu um stop na última operação, na semana passada, deu aqui um stop de 6,3%, o stop inicial previsto era de 6,54%, aproximadamente, deu um stop de 6,54%, então, aqui no máximo você teria perdido 2% do seu capital total baseado no manejo de risco que a gente adota, que é um manejo misto. Então, os stops também acontecem e também tem que mostrar. A valide, eu estou percebendo aqui, que deu um sinal falso aqui, deu um sinal falso aqui anteriormente, e aqui o principal é que a tendência com esse piquezinho que foi apenas um repique, ela modificou o mensal para positivo e depois para negativo e positivo e sinal falso. O que isso aqui está me denotando? A partir desse período aqui, desse um ano a mais, o ativo pode estar querendo mudar o comportamento. Observa que atrás ele permaneceu dessa forma. O que a gente vai fazer agora? Eu vou refazer as otimizações para a valide. Então, quem já fez os cursos com a gente, a gente vai aproveitar agora que a gente não está em uma operação em curso e a gente vai refazer os parâmetros dos indicadores utilizados no sistema. Hilo, MACD, a qualificação da tendência mensal. Então, deixar aqui já anotado para refazer e enviar para quem tiver interesse quem fez os cursos com a gente, tiver interesse em atualizar os parâmetros porque quem tem um Home Broker pode fazer por si mesmo, mas quem quiser receber os parâmetros é só me mandar um e-mail dentro de mais ou menos uma semana eu vou estar com esses parâmetros já atualizados para a valide. Leve 3, líquidos, nada a fazer. Estácio, também estamos líquidos, tá? Hilo em modo venda está aí lateralizando. Croton 3, Hilo em modo venda vem caindo, tá? O Hilo até funciona como uma resistência tendência qualificada de baixa, líquidos. VEG 3 deu sinal de entrada, estamos em uma operação aberta, tá? Só que ela ainda não evoluiu. A gente até falou na época que um ponto interessante de compra seria a resistência anterior, que podia ser aqui, oportunizou a compra na semana seguinte, na semana depois e na semana depois também poderia ter sido comprado na média, tá? Seria a melhor compra do que aqui, mas quem comprou aqui também pode manter a posição, lógico, o Hilo ainda está em modo compra, vamos aguardar para ver para onde vai. A Petrobras, depois da última operação, seguia no canal aqui lateral, perde esse canal, volta no pullback e vamos ver para onde vai. E Equatorial, linda, linda operação, tá? Isso aqui é o que mostra o que é realmente seguir tendências, tá? Já está com a rentabilidade aí de 59% e olha só que interessante, resistência, resistência, rompida, pullback e sentou no Hilo, tá? A superação desse candle semanal é tática de entrada atrasada, apesar de não ser aquela tática de entrada atrasada com risco mínimo, porque ela até distanciou do Hilo, mas não deixa de configurar, né? Esse ativo está bem forte, corrigiu duas semanas, fez um candle de força em cima de um suporte, superação da máxima é ponto de entrada. Então, essa foi a análise rápida das ações, a gente está em uma operação aberta no milho de venda, tá? Operação que está bem interessante, já está dando 1,93 reais de diferença positiva para a gente, vezes 450 aí vocês acham o valor da rentabilidade por contrato, 1,93 vezes 450 vezes o número de contratos é o lucro dessa operação, ela paga aí as outras operações, tá? Essa aqui é a operação com stop automático, tá? É uma variação de saída com stop automático ou pelo fechamento, aqui, pelo fechamento, tá? Os parâmetros do sistema mudam, mas apenas para indicar para vocês como é que seria a entrada, canal de donk é rompido, mais high-low, mais o viés de tendência dado aqui pelo ribbon, né? Que é um raciador de tendência, é sinal de entrada, quando vira o high-low é sinal de desmontar a posição, tá? Esse é o resumo, a operação, estamos vendidos no milho, o milho, ou de cup, e o boi também estamos vendidos, também é uma operação bem interessante, aqui é com saída com stop automático e aqui saída com stop manual, nos dois casos aí, operação vendida em curso e operações positivas, né? Então, bem interessante, o milho e o boi aí vendidos, seguimos tendência nesses dois ativos, tá? Quem quiser também aprender um pouco mais sobre o boi e milho, nós temos cursos que a gente explica detalhadamente esse sistema, que utiliza canais de donk, um high-low e um rastreador de tendência, tá? Tudo com otimização de acordo com a volatilidade de cada ativo e finalizamos aí nossa análise, mais uma análise semanal, tá? Queríamos desejar a todos um excelente final de semana, final de domingo, se você gostou desse vídeo, curta no YouTube, compartilhe no Facebook, não deixa de colocar seu e-mail aqui para receber as atualizações automaticamente do site e participe, tá? Seja compartilhando esse site para que mais pessoas possam seguir tendências com tranquilidade, seja fazendo aí algum comentário, alguma anotação ou crítica. Forte abraço a todos e até mais!